O Movimento Acorda Sapopemba nasceu da luta para a reabertura do Hospital Sapopembinha. Na época conheci aqui o meu amigo Toninho Vesper, grande lutador da região em defesa da saúde. De lá para cá foram várias as batalhas, não é isso Toninho? É, daí Palmeira. Tanto o Palmeira como eu, nós nos encontramos no dia a dia na batalha para melhorar toda a região aqui da Leste. E principalmente aí na luta pelo Hospital Sapopembinha. E o Palmeira sendo eleito deputado federal, Palmeira, e eu estadual, lutaremos para que o SUS realmente se efetive. Estão querendo desmontar o SUS, não é isso? É verdade, essa PEP 95 só veio para destruir a saúde e a educação. Por isso precisamos do Toninho lá na Assembleia e do Palmeira Tenório lá no Congresso Nacional. Peço seu voto para o meu amigo aqui, Toninho Vesper, 50650. E para deputado federal, 5029. Palmeira Tenório. Vote nos deputados do PSOL. Vote 50.